E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou a KeanuTube e vamos a mais um vídeo de Clash Royale Novo deck chegando pra vocês aqui galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como batalhar com essas três cartas Então vamos lá pra nossa batalha Bem galera, aqui estamos nós aqui na minha conta primária, minha conta principal Achei alguns troféus, mas tudo bem, faz parte do jogo e vamos batalhar com esse novo deck O deck é composto aí de Corredor, Barril de Goblin, Bola de Fogo, Mega Servo, Bruxa, Zap, Horda de Servos e Baby Dragon Essas são as cartas desse novo deck que eu vou mostrar pra vocês agora, os replays dessa batalha galera Vamos ver aí as estratégias que eu usei pra batalhar com esse deck Espero que te ajude também a subir até mesmo de arena Porque esse deck tá me ajudando bastante a subir troféus aí, viu? Então vamos lá, a primeira batalha aqui foi contra o Samu Ele tem um deck de balão aí, um deck de gigante esqueleto E ele mandou, começou aí com o gigante esqueleto galera Eu tava aqui com a minha mão aqui, olha Quando ele jogou o gigante esqueleto, o que eu fiz? Eu soltei o Corredor Arrisquei jogar o Corredor pra ver se aqui com a carta ele tinha Ele não tinha os exércitos esqueleto, onde deu uma vantagem pra mim Onde eu mandei o Barril de Goblins e aqui atrás eu comecei a me defender com a minha Orde de Servos E o meu Mega Servo, que levamos muito bem o esqueleto dele Ele mandou Baby Dragon, que ficou ali batalhando com o meu Mega Servo e foi detonado por ele Então, eu dei bastante dano na torre da direita dele logo de cara galera E a estratégia desse deck aqui é você esperar o seu oponente, o seu adversário jogar a carta dele Quando ele joga a carta, aí você dá um counter nela, olha só Ele jogou agora o Mago, o Mago nível 6, a minha Bola de Fogo tá detonando ele geral mesmo Tá levando o Mago nível 6, então eu já sabia disso Mandei essa Bola de Fogo e levei Agora preparamos aí agora uma defesa Ele jogou o Balão, eu mandei o ataque com o Cavaleiro O Corredor, melhor dizendo, com o Corredor E mais uma vez a dupla aí juntinha, o combo de Corredor e Barril de Goblins E aqui atrás eu me defendi do Balão com o Baby Dragon Lá do outro lado, ele abri espaço pra ele me atacar pelo outro lado Mas eu mandei a Bruxa galera, eu mandei a Bruxa Que começou a batalhar ali contra a Valkyria E deu certo ali, olha, deu pra cauterar a Valkyria dele Não fez dano nenhum na minha torre Ele mandou um Baby Dragon, a minha torre da esquerda tava bem baleadazinha Então eu comecei a protegê-la com o Mega Servo E aí chegou aqui na Bola de Fogo pra detonar agora mais uma vez o Mago dele Enquanto isso, a minha Bruxa tava lá em cima dando um dano na torre dele Só que nessa batalha aqui, com esse deck, o foco não é 3 Coroas de Cara Porque é um deck leve, um deck até fraco Então você tem que ter calma e saber jogar com o Corredor A chave desse deck é o Corredor Olha lá, mandei o Corredor e mais uma vez ele mandou a Valkyria Eu mandei mais uma vez o Barril de Goblins Mas agora o combo que ele preparou foi mais forte aqui, ó De Gigante, Esqueleto e o Balão Então mandei dois ataques aéreos de um lado pra se defender E um ataque aéreo do outro pra defender também com o Mega Servo Consegui defender, ele fez bastante dano na minha torre da esquerda Então agora é a hora de partir pra cima Pra gente levar a segunda torre pra garantir a vitória Galera, olha aí, mandei muito bem Porque o Mega Servo tava vivo Mandei uma bola de fogo agora pra detonar ali Todos os Goblins dele Então deu bom essa aí, olha Vamos segurar agora o ataque dele Porque ele tá me atacando lá do outro lado também Querendo levar minha segunda torre Porque uma torre já é dele, olha Mas ele nem é pra assim, ele conseguiu Eu pensei que ele fosse levar essa torre Mas mesmo assim ele não conseguiu, galera Conseguiu uma vitória meia fraquinha de 1x0 Mas o importante é subir troféus Então esse deck é um deck pra você subir troféus Com a estratégia de Corredor e Barril de Goblins, ok? Então a força desse deck tá nessas duas cartas Vamos pra segunda batalha contra o Pict E não sei falar esse nome não Ele começou aí com um combo forte de ataque aéreo E eu mandei lá o Corredor E deixei aqui por conta da Horda de Servo de novo, galera Mesma estratégia, Horda de Servo e Mega Servo agora Vambora pra cima Enquanto isso o Corredor dando um dano legal na torre dele Ele foi se defender do lado de cá E deixou por conta da sorte a torre da direita Agora eu mandei o Barril de Goblins que vai levar essa torre Levamos aí a torre E ainda um zapzinho ali pra detonar todo mundo Muito show, galera Muito show Aqui, olha Consegui, parei também o mago dele E fiquei tranquilo Vamos respirar, né? Sempre calmo Nesse deck você tem que manter a calma Não sair gastando elixir Vamos esperar agora pra ver qual vai ser o ataque dele Aí ele mandou a Horda de Servos E um Baby Dragon Então vamos detonar a Horda de Servos com uma bola de fogo E o Baby Dragon Vamos botar o outro Baby Dragon aqui pra levar o Baby dele Pronto, já era E o nosso Baby Dragon tá vivo E vai chegar na torre dele Ele tem a torre Torre Inferno E eu mandei agora o Corredor Que foi pra Torre Inferno E ele dá aquele Cauter Enquanto eu mando de novo agora o Barril de Goblins, galera Olha só que bacana O Barril de Goblins chegou Deu um danozinho legal também na torre dele Pra fazer aquela média, né? Então vamos esperar mais uma vez o Elixir Ele mandou outro Mago Agora eu não tenho bola de fogo Eu vou mandar a Bruxa aqui, ó Pra segurar esse Mago dele Porque o Mago faz muito dano na torre Então a Bruxa contra o Mago E o Mega Servo pra dar aquela assistência aí E vamos já pra torre dele com o Mega Servo Vamos ver se ele vai chegar Não vai chegar o Mega Servo lá Mas aqui ele já botou um balão Vamos segurar esse balão com o Baby Dragon de novo A Horda de Servo dele tá vindo E vamos esperar pra ver Que esse Baby Dragon vai dar conta aí Da Horda de Servo dele também Deu bastante dano nesse balão dele Balão sempre enjoado, né? E agora mais um corredor lá em cima Enquanto o Baby Dragon dele Ele leva até minha torre aqui embaixo Não tem problema Vamos focar agora em levar a segunda torre dele Porque essa daqui já era Tava perdida mesmo Tinha como recuperar ela Salvar ela Então agora eu mandei a Horda, galera Pra dar aquele Cauter Ele mandou outro balão Eu mandei a bola de fogo Porque eu tinha que partir pra segunda torre Eu tinha que partir Aqui atrás o Mega Servo Pra dar aquela segurada também No ataque dele Mega Servo contra a Horda E vamos lá, vamos lá Agora deixamos aqui o Baby Dragon Torre dele quase detonada, galera Quase detonada Vamos levar essa torre dele agora Corredor, Torre Inferno dele Baby Dragon aqui atrás E vamos junto Vamos lá, bola de fogo E pronto Levamos a segunda torre Agora é só esperar o tempo acabar E dar uma segurada naquele balão ali Não podemos deixar esse balão fazer nada Mas não vai dar tempo Não deu tempo o balão dele Não conseguiu chegar Desespero total do meu adversário E mais uma vez Eu venci com esse deck O deck muito show Deck leve Rapidinho ele roda Então é um deck Que vale a pena você testar Eu indico esse deck aí Depois você coloca nos comentários O que você achou dele Se jogou com ele Deu certo pra você Avisa pra nós aí nos comentários Ok? Eu vou ficando por aqui Lembrando que se você ainda Não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Deixa aí o seu like E também aciona o sininho da notificação Que é muito importante E deixa aqui os seus comentários Ok gente? Até o próximo vídeo Beijo, beijo e tchau